Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnalta, eu sou o Fábio, por mais de 20 anos eu trabalhei com cadeiras de escritório e aqui no canal eu faço review das melhores opções disponíveis. No vídeo de hoje eu trouxe algumas ofertas do dia do consumidor. Como referência, nós vamos usar o site da Amazon e todos os links eu vou deixar na descrição. Pessoal, gostaria de ter trazido mais opções, mas infelizmente eu não tive acesso. Tive acesso só aos parceiros mais próximos que já me passaram algumas promoções que vão estar valendo no dia do consumidor. Também fiz algumas pesquisas rápidas no site da Amazon, achei alguns produtos que são interessantes e trouxe para vocês. Pessoal, então eu vou começar em ordem decrescente, mas nós vamos ter produtos aqui de diversos valores. Agora eu vou junto com vocês lá para o computador para a gente conferir as ofertas. Pessoal, essa é a página principal das ofertas, onde está mostrando a porcentagem de desconto. É um desconto razoável em algumas categorias, então a gente vê 19% na linha Ecodot, 17% no Fire TV, 56% na parte de livros, até 22% em ar-condicionado. Então são descontos interessantes. Mas vamos para as cadeiras que o assunto aqui é cadeira. Pessoal, a primeira cadeira que vai vir com um desconto é a MK10 APC. Pessoal, toda a linha MK10 vai ter um descontinho nesse dia do consumidor. Então a MK10 está disponível na cor branca e preta, com e sem o encosto de cabeça. Então aqui é a MK10 APC, aqui nós temos a MK10 AP. Então pessoal, essa cadeira MK10 é a minha cadeira de uso pessoal. Então no canal tem um review dela, aliás, são três vídeos, tem da versão branca, da versão preta e um vídeo que eu mostro como está a cadeira após um ano e meio de uso. Então é a cadeira que eu uso e recomendo. Pessoal, a próxima cadeira é a MK20. É uma cadeira tão boa ou superior à MK10 até. E ela também vem com um descontinho aí nesse dia do consumidor. Também tem um review no canal, é uma cadeira de uma excelente qualidade, bem confortável. Sua tela é uma tela superior à média do mercado. Enfim, todos os componentes são de qualidade e recomendo você assistir o review que você vai ver todos os detalhes. Pessoal, a próxima cadeira é a MK50. É uma cadeira que caiu no gosto do pessoal aí que quer associar o design à ergonomia. É uma cadeira bem bacana, bem robusta. Eu mesmo utilizei uma cadeira dessa por muitos anos. Apesar dela ter esse encosto em plástico flexível, é uma cadeira bem confortável, tá pessoal? Então eu recomendo e também tem um review no canal. Pessoal, a próxima cadeira é a KD110. Está para quem está buscando uma cadeira branca. Uma cadeira também com uma qualidade muito boa, com assento estofado, braço regulável. Aqui a gente já tem o visual das costas dela. Esse apoio lombar dela, apesar dele ser plástico, mas ele é um plástico bem flexível. E é uma cadeira bem gostosa, viu pessoal? Então para quem está procurando uma cadeira branca, uma cadeira mais leve, que vai deixar na sala, enfim, que não quer uma cadeira preta, essa é uma boa opção. Próxima cadeira é a KD115. Trata-se da mesma cadeira, porém na versão preta, com as mesmas regulagens, as mesmas características. Então essas são as cadeiras da Macom que vão entrar em promoção nesse dia do consumidor. Pessoal, aqui são cadeiras da Elements que são vendidas e entregues pela Amazon. Então aqui a gente já percebe desconto já aplicado, está num valor atrativo. Essa é o modelo Astra, uma das cadeiras que eu classifiquei entre as 10 melhores. Eu indico muito essa cadeira para uma situação de estudo, para quem está querendo uma cadeira de entrada e uma cadeira confortável. Próxima cadeira, que também está com desconto considerável aqui de 22%, também vendida e entregue pela Amazon, é a Helene, sem o encosto de cabeça. Essa cadeira é uma cadeira já que acomoda uma pessoa maior, tá pessoal? Então ela tem um assento um pouco mais profundo, uma pessoa de 1,85, 1,90, que não faça questão do apoio de cabeça. Essa cadeira acomoda bem e ela está num preço consideravelmente bom. Pessoal, a próxima cadeira é a Olympia, também vendida e entregue pela Amazon, mas é uma cadeira da Elements e ela está com 10% de desconto e é uma das opções interessantes nessa faixa de preço. Pessoal, a próxima cadeira é a Brisa. Pessoal, eu classifico a Brisa como uma das melhores opções custo-benefício nessa faixa de preço. É uma cadeira nacional com baixíssimo índice de problemas e é a cadeira mais vendida atualmente. Ela está disponível em várias versões. Tem um review no canal da cadeira Brisa, da versão Back System e na descrição tem o link de todas as versões, porque ela tem com e sem apoio de cabeça. Seu assento pode ser revestido em tecido ou couro sintético. E nessa faixa de preço ela é imbatível, porque grande parte das cadeiras com o valor parecido com o dela vem com espuma laminada do assento, às vezes não tem um braço regulável, a tela dela é a melhor na categoria. A Brisa vem sendo a minha recomendação principal para quem quer gastar pouco e ter uma cadeira para durar bastante tempo. Então aqui a gente percebe já a versão dela com apoio de cabeça, tá? No dia de hoje, nós estamos na véspera do dia do consumidor, a gente percebe um desconto de 18%. Pessoal, atenção, porque existem várias versões, tá? Então o recomendado é esse Back Plus, que é um mecanismo Back System com duas alavancas, tá? Existe uma versão que é o mecanismo Relax, que não é tão recomendado quanto essa versão com Back Plus, porque nessa versão você consegue regular o ângulo do encosto, regula a altura do encosto. Então é uma cadeira mais completa por uma diferença pequena de preço. Pessoal, próxima cadeira é a Yama 1. É uma cadeira que teve uma boa redução no preço, na data de hoje, véspera do dia do consumidor, tá saindo R$1.150,00, também vendida e entregue pela Amazon. Então essa é uma opção para você que quer uma cadeira com regulagens, com um visual assim mais gamer, alguma coisa mais jovem. Uma cadeira bacana, o único ponto de atenção que eu coloco é a espuma do assento, que é uma espuma laminada. Então eu recomendo ela para usuários abaixo de 80kg. Claro que um usuário mais pesado pode usar. Mas a durabilidade da espuma do assento não vai ser tão longa assim. Pessoal, a partir desse ponto eu estou trazendo cadeiras mais em contas, tá? Muitas pessoas me pedem cadeiras mais baratas aqui para o canal. Infelizmente eu ainda não tive tempo de fazer isso e eu estou me baseando na quantidade de vendas e na avaliação de quem já comprou para trazer esse produto para vocês, tá? Não é uma coisa que eu acho que é boa e que está com um valor interessante por isso que eu trouxe. Não, porque no caso dessa cadeira ela já conta com 1.540 avaliações e a maioria das avaliações são positivas. Então por isso que eu trouxe ela como opção. Trata-se do modelo ANM312P. Mas lembrando, tá pessoal? São cadeiras mais simples. Recomendada para usuários mais leves. Próxima cadeira também tem se destacado pelo volume de vendas e com boa avaliação. É esse modelo que esse vendedor não nomeou. Então mesma situação. Uma cadeira mais simples, uma cadeira mais barata, bem avaliada e que para você que quer uma cadeira mais barata pode ser uma boa opção. Pessoal, essas cadeiras eu recomendo para pessoas abaixo dos 90 quilos, tá? Nesse anúncio principalmente o anunciante coloca como suporte de peso 200 quilos. Não façam isso. Não sei se isso é um erro ou ele está mal informado, mas essa cadeira não tem estrutura para suportar 200 quilos. Então como eu já disse, você está ali abaixo dos 90 quilos, eu acho que dá para encarar. Até uns 100 quilos, se você usar a cadeira só para sentar, não ficar reclinando, ela vai durar assim um tempinho. Pessoal, eu recomendo muito vocês darem uma olhada no vídeo aqui no canal das 10 melhores cadeiras para o ano de 2024. Lá tem boas opções, algumas estão em ofertas, outras não. Eu vou deixar o card aqui aparecendo para vocês assistirem e creio que o vídeo tem a acrescentar na pesquisa de vocês. Pessoal, também está aparecendo aqui em cima o site Tecnalta e o Instagram. Durante o dia, se forem aparecendo boas ofertas, eu vou publicar no Instagram. Então segue lá para você ficar bem informado. Então é isso, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, até o próximo vídeo. Valeu! E aí